Alguns podem perguntar, por que Deus curou a Priscila e não curou outros? Haverá homens que desmaiarão de terror na expectativa das coisas que irão de sobreviver ao mundo. Todos os milagres que Cristo realizou foram provisórios e particulares. Bom, para a gente concluir, eu vou falar agora com o Rodrigo Silva, total aí no caso, né? Eu percebo nas minhas entrevistas, até pelos e-mails que eu recebo, está todo mundo preocupado. Fernando, o que eu faço? Entrevista fulano, entrevista teólogo, entrevista aquele pastor, entrevista aquele professor, entrevista... O pessoal pede para mim o que vai acontecer para a frente. Então, eu vou deixar aqui esse momento, Rodrigo Silva, que é esse ser humano, o que falar para essas pessoas? Porque a gente percebe essa ansiedade, essa depressão e principalmente esse medo, né? E aí deixa de viver, deixa de viver com a sua família, deixa de viver com a sua empresa, com o seu dia a dia. O que a gente pode falar para essas pessoas? O apóstolo Pedro disse o seguinte, E esse Cristo, sobre o qual Pedro diz para eu lançar a minha ansiedade, foi o mesmo que também falou. Por que vocês ficam ansiosos com relação ao que vão comer ou beber? Observem os lírios do campo ou as aves do céu, elas não plantam nem semeiam, contudo, Deus não faz com que falte o alimento para elas. O lírio dos campos, que hoje estão lá no campo, amanhã vai ser queimado. Nem Salomão em sua glória se mexeu como um deles. E falando especificamente dos últimos tempos, na versão de Lucas, que eu falei de Mateus 24, Lucas também traz a mesma coisa. Lucas falou o seguinte, Haverá homens que desmaiarão de terror na expectativa das coisas que irão de sobreviver ao mundo, porque até os poderes do céu serão abalados. Ele fala que os homens ficaram, e a versão de Lucas fala até que os homens, A angústia, vem a palavra copto, em grego, que significa cortar-se de angústia, sabe? Porém, vocês, quando virem acontecer dessas coisas, ergam a vossa cabeça e se alegrem, porque a redenção de você se aproxima. Então, realmente, o quadro, o futuro do mundo, apresenta um prognóstico sombrio. Mas é como um Waze. O Waze está me dizendo assim, olha, você vai pegar daqui para São Paulo, estrada duplicada e tudo mais, mas é longe, é longe, é longe. Agora, quando chegar num lugar que a estrada está muito esburacada, que você vê que está ruim, você vai ter que diminuir a velocidade, já não tem mais estrada duplicada, faz o seguinte, redobra a tensão, porque agora você está num lugar mais perigoso, mas fique tranquilo que já está quase chegando. Tá certo? Então, se a estrada está esburacada agora, não é para eu entrar em pânico. Faz parte do que me falaram lá atrás quando eu saí de casa. Então, a minha redenção se aproxima. Eu estou mais perto agora do meu destino do que quando eu estava num asfalto de quatro pistas, todo bonitinho. Aí, normalmente, é assim, né? Qualquer viagem que você faz, quando você está chegando, eu quero a meia hora final, né? Exatamente. Independente da estrada, você sempre fica mais ansioso. Mas aí vem o alerta. Nessa meia hora final, é que a gente tem que ter a tensão dobrada. É, já cheguei, né? Porque cheguei. Dizem que os especialistas que grande parte dos acidentes automobilísticos aparecem perto do lar. Agora já, ou porque você já conhece, agora eu sei, aqui eu conheço, cai a tensão, ou porque agora você está cansado pela outra, está preocupado ali. Então, gente, realmente a estrada está esburacada, mas Jesus falou, agora é o momento de erguer a nossa cabeça, que a nossa redenção se aproxima. A minha filha nasceu com uma cardiopatia congênita, né? E deram três meses de vida para ela. Três meses. Ela tinha que fazer um transplante cardiopulmonar. E eu não aceitei essa sentença de morte que deram para a minha filha. E aí, eu... Ela hoje. É, na verdade, a... É o doutor Lair Ribeiro aqui? O doutor Lair Ribeiro, que é o médico dela. Aliás, vou mostrar essa câmera aqui que está fechada, está melhor. E os médicos falaram, e acho que isso tem muito a ver com a nossa pauta de hoje, né? Fernando, vai morrer, não tem o que fazer. Transplante cardiopulmonar. Eu não aceitei esse diagnóstico. Como jornalista que eu sou, eu procurei tudo. Eu tinha que procurar, mas me apeguei mil por cento. Eu e minha família nos apegamos a Deus. Hoje a minha filha vai completar 21 anos e está no terceiro ano de medicina. Qual o nome dela? Priscila. Priscila, olha, um grande abraço para você. Vou ler com muito carinho, que embora escrito pelo seu pai, eu sei que a história é uma história de milagre, de superação e de confirmação da existência de Deus. Alguém pode até perguntar, vou até aproveitar, se você me permite, o insight do seu livro para colocar uma questão teológica aqui. Alguns podem perguntar, por que Deus curou a Priscila e não curou outros? Né? Por quê? Alguém em casa pode estar fazendo essa pergunta, né? Ele sofreu. Exatamente, você a sua está fazendo medicina, a mim eu enterrei. Por quê? Veja bem, se Cristo não curasse ninguém, se não houvesse Priscilas para nós testemunharmos, nós teríamos a sensação de que estamos abandonados por Deus. Se Ele curasse todos indistintamente, nós não teríamos a sensação de que ainda estamos do lado de cada eternidade e precisamos da volta de Jesus. Nós não iríamos perceber qual mal é o mal. Então Cristo faz alguns milagres, mas não todos. primeiro para mostrar que nós ainda estamos do lado de cá, ainda existe o sofrimento, mas não estamos abandonados. Ele dá alguns sinais. Eu ainda estou aqui. Agora, por que Ele resolveu curar a Priscila e não outro? Deus tem as suas razões baseadas com a história de vocês. E eu digo uma coisa, a cura da Priscila é a prova de que a não cura tem data limitada. Ou seja, aquele que teve o poder para curar essa, terá o poder para ressuscitar a outra no dia final em que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Porque até biblicamente falando, Fernando, se a gente olhar, todos os milagres que Cristo realizou foram provisórios e particulares. Ele curou alguns cegos. Não todos os cegos de seu tempo. Ele curou alguns leprosos. Não todos os leprosos. Foram particulares, não foram universais. E foram provisórios. Por que provisório? Ele ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro morreu depois. Ele curou o aleijado. Mas o aleijado depois morreu de outra doença, que não foi curada. Percebeu? Todos aqueles que foram curados por Jesus, um dia morreram. Jesus apenas retardou o efeito da morte. De que maneira? Para mostrar para nós. Ainda estamos nesse mundo, mas não estamos abandonados. Como é que ele sabe quando está abandonado? Eu vou dar algumas demonstrações do meu poder. Olha, eu vou curar a Priscila, para você ver que eu posso. E a cura da Priscila é apenas a antecipação do que eu farei por todo mundo, de maneira definitiva, quando eu vier nas nuvens com poder e grande glória. A Priscila é a amostra grátis do banquete que ainda não foi servido. É a degustação. Sabe quando você vai para o restaurante, o chefe, antes de você participar do banquete, ele traz uma amostrinha. Gente, que delicioso. Calma que você ainda vai ter um almoço. Aqui foi a degustação. Então eu louvo a Deus que permitiu na sua família essa demonstração provisória e individual daquilo que Deus fará de maneira universal e permanente quando ele voltar. Porque quando ele voltar, aí vai ser uma cura apenas para a pessoa ficar 70 anos vivendo. Vai, por exemplo, viver pela eternidade. E não vai ser só um caso ou outro. Todos ressuscitarão aqueles que morreram em Cristo, é claro, para receber a coroa da justiça que nós estamos esperando. E tem um detalhe, né, que com essa história, pastor Rodrigo Silva, é a minha missão de trabalho na divulgação da área da saúde física, mental e espiritual e emocional. Hoje eu estou falando aqui com o pastor Rodrigo Silva nessa questão da saúde espiritual. Mas eu também converso com os médicos, se nem tem aí o doutor Lair Ribeiro, falando lá de colesterol e de diabetes, né. Então, essa é a minha missão. Por isso que o canal está crescendo, mais de 2 milhões de seguidores, e transformando vidas e mostrando para as pessoas. Que a gente estava falando aqui do nosso amigo, né, que não está lá se alimentando direito e fica doente. Então, através do canal, através dessa história, a gente tem também levado essas informações que estão salvando. E eu estou vendo que tem entrevistas, inclusive, aqui, né, repórter de saúde. É, aqui tem 4 entrevistas com o doutor Stephen Sinatra, que foi o médico que deu a fórmula que tirou mais de 2 mil pessoas da fila do transplante cardíaco. É informação, né, quando você tem informação, que está lá, conhecerei a verdade e a verdade você libertará. Então, o médico aqui do Brasil, não, não tem jeito, vai morrer em 3 meses. Aí tinha um médico americano chamado Stephen Sinatra, não, você dá essa fórmula aqui e que resolve. Hoje está com 21 anos. Aí também o doutor Mercola, também um médico americano muito renomado, o doutor Lair Ribeiro, que eu entrevistei, e o doutor Arnoldo Veloso, que também é conhecido como médico aí. Bom, esse aqui é o meu, mas eu sei que muita gente, talvez, que vai para o pé da nossa entrevista também vai saber onde adquiriu o livro, né? Vai, está tudo aqui embaixo. Tem a descrição aqui, ó, e tem aqui o Fernando Beletti, que é a sua rede social, né? É Betete. É Betete. Betete. Italiano. Italiano, não, é que eu estou sem a lente hoje aqui, aí o tempo ficou pequenininho aqui, mas muito obrigado, vou ler com carinho. E Priscila, que Deus abençoe ainda mais a sua vida e que você possa ser um testemunho vivo do que Deus pode fazer nesse plano da história, mesmo antes da volta de Jesus. Agora é lógico que o caso dela, do milagre, também seja uma inspiração para mantermos a nossa saúde em dia, né? Com certeza.